Eita, agora é a hora. Vamos dar uma seta saindo. Mais um acidente que acontece pela imprudência no trânsito. O do Fusca alega ter o seta, mas não olhou para sair. E o do Palio, só o levantado. O do Palio, o do Palio, o do Palio, o do Palio. A CIDADE NO BRASIL